Música Olá meu amigo, olá minha amiga, hoje é dia 1º de agosto de 2014, faltam 152 dias para terminar 2014. A partir de agora está no ar mais uma edição do Plantão Policial, você é meu convidado, você é minha convidada para participar, assistindo e também comentando depois de ter assistido. Claro, oferecimento é de Cedro Móveis, o que você precisa no seu lugar, os melhores móveis, preços, prazos de pagamento, é onde? É lá na Cedro Móveis, então não perca mais tempo? Passe lá e confira o que eu estou falando, as ocorrências de destaque das últimas horas, você acompanha a partir de agora comigo na tela do Plantão que está no ar. E durante as últimas horas a polícia militar prendeu em flagrante dois motoristas pela acusação de dirigir sobre efeito de bebida alcoólica, principalmente no início ou no final da noite de ontem lá na cidade de Guaramirim, também no início da madrugada de hoje aqui em Jaraguá. Por volta das 11h30 da noite, policiais militares da 2ª Companhia lá de Guaramirim realizavam uma barreira, uma blitz no centro da cidade, quando flagraram o condutor de Massaveiro realizando uma manobra perigosa para tentar desviar da blitz. Começou um rápido acompanhamento, foi abordado e constatado que o condutor de 28 anos estava embriagado. O carro foi de carona no guincho da polícia. Por volta das 3h da manhã, já em Jaraguá do Sul, a polícia fazia patrulhamento pela Ilha da Figueira, quando testemunhou uma colisão frontal entre o Megane e um Voyage de Blumenau. Durante os atendimentos, os policiais constataram que o motorista do Voyage, de 43 anos de idade, que transitava na contramão, estava embriagado. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de polícia. Caiu nas garras da patrulha. E na manhã de hoje, na verdade, no início da tarde de hoje, nós fomos até o loteamento Harmonia, e eu falo entre aspas, porque de Harmonia lá só tem o nome, né? Porque o resto, na verdade, agora virou um caos e vai piorar na semana que vem na reintegração de postos. Nós vamos estar lá. O que acontece? Nós fomos lá porque hoje pela manhã existia uma audiência no fórum da comarca de Jaraguá com um juiz que tentou fazer as pazes com o pessoal. Falou, vamos sair por bem, né? Vocês invadiram ali, não podem invadir. Tentou fazer da forma mais fácil, mas o pessoal não quis conversa e falou, não, nós não vamos sair e acabou. Aí o juiz deu a ordem para a reintegração de posse, que vai ter que ser feita até quarta-feira da semana que vem. Nós fomos até lá para tentar ouvir o pessoal, porque até então, todos os dias que nós estávamos indo lá, estávamos sendo recebidos, bem tratados até. O pessoal dava risada e contava com o nosso apoio, mas é como eu escrevi na coluna que vai sair amanhã no jornal Correio do Povo, a coluna plantão policial. O nosso apoio era justamente de dar voz para o pessoal falar, porque não tem como apoiar uma invasão ilegal, principalmente utilizando-se de pé de cabra para roubar portas. É um pouco de vandalismo em algumas situações. Mas fomos lá para ouvir e fomos mandados embora. Um grupo de cinco ou seis selvagens nos mandaram embora, nos focaram, falaram que somos mentirosos, fofoqueiros, que metemos o pau neles. Bom, eu acho que era conveniente ser amigo da imprensa até quando eles tinham a esperança de continuar o local. Agora que viram que a vaca foi para o brejo, então vamos chutar a imprensa. E não é assim que funciona. Nós fomos lá justamente para ouvir e para dar voz. Agora, se não querem ajuda, nos vemos na reintegração de posse até lá. Desculpe falar isso para as famílias que estão no local e que não foram grosseiras, que mantiveram a calma. Eu realmente torço para que vocês conquistem o lar de vocês o quanto antes. Eu sei como deve ser difícil, eu imagino como deve ser difícil não ter um lugar para morar, viver assim, tendo que economizar no almoço para ter o que comer na janta. Eu sei que não é fácil. Mas não é com grosseria e destratando a imprensa que vocês vão conseguir algo melhor. Então que fique essa reflexão e até a reintegração. E durante o dia de hoje as aulas no Colégio Albano Cânsula, aqui de Jaraguá do Sul, foram suspensas. Só voltam ao normal na próxima segunda-feira. O motivo foi a morte da diretora da unidade educacional, a Eliane Velck-Kreutzel, de 49 anos de idade. Ela morreu por volta das 4 horas da madrugada de hoje. Ela estava internada no Hospital São José com pneumonia. Não resistiu à doença e acabou morrendo. Nossos pesares, a família e os alunos, o aviso, que as aulas voltam ao normal na próxima segunda-feira na unidade educacional, a Escola Albano Cânsula. E por volta das 7 horas da manhã de hoje, a Marli Campreguer, de 49 anos, acabou se envolvendo em um acidente na BR-280, sentindo Nereu Ramos, aí próximo ao condomínio Dante Minel. Ela saiu da pista com seu veículo, foi lá para o Matagal, os bombidos foram acionados, realizaram socorro, a polícia também. Mas era de mais grave, apenas escoriações. Ainda bem, menos mal, torcemos pela recuperação. Foi só um susto, ainda bem. Alô, Marli! Recuperações para você. Muito bem, essa edição de hoje do Plantão Policial, nesta sexta-feira, né? Todo mundo cansado, uma semana bastante corrida. Vamos descansar, o final de semana está chegando, amanhã é sábado, depois de domingo não há programa, claro, nós temos a nossa folguinha, a minha e do Rafael e de toda a equipe OCP. Claro, nós temos o nosso plantão aqui também para qualquer ocorrência, mas nós voltamos na segunda. Um abraço especial para o meu amigo Jota Luiz. Alô, Jota Luiz, lá de Xereda, um grande abraço, trabalhou comigo já, inclusive, na época de rádio, um cara muito gente boa, sensacional, gente fina. E um abraço e um beijo também para a Ketlin. Alô, Ketlin lá de Guaramirim, que sempre nos assiste. Muito obrigado pela audiência, um grande beijo, um grande abraço. Rafael, alguma consideração? Algum abraço especial para este final de semana? Tem a Débora lá de Renegrinho, né? Fala aí, fala aí, manda um abraço, manda um abraço. É, falei demais. Só fala um tchau, pessoal. Tchau, galera, bom final de semana. Ai, que limado, parece um bozo. Gente, segunda-feira, eu estou de volta. Conversa com a edição do Plantão Policial. Tchau, pessoal, valeu!